Fala, fala, fala torcedor atleticano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Esse é o canal Três Pontos e por aqui a gente fala sobre o Clube Atlético Paranaense, então chega mais, deixa like no vídeo, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas, então joga naquele grupo de WhatsApp, joga naquele grupo do Facebook, porque aqui o conteúdo é de qualidade, enquanto a temporada não começa de vez para o grupo principal, a gente tem a disputa do Campeonato Paranaense, aí o grupo principal está se preparando para chegar voando fisicamente nas principais competições, a gente vai conjecturando, fazendo alguma prospecção de algum jogador, de outro jogador, semana passada a gente já falou, por exemplo, de qual esquema o Marlos se adapta melhor, se você quiser procurar esse vídeo, é só chegar aqui no canal e procurar o Para Voar, acho que era essa como estava a thumb lá, Para Voar e uma thumb do Marlos, e dessa vez a gente vai falar de outro reforço, um jogador que já chegou, já fez boas partidas com a camisa do Atlético e para alguns já virou uma espécie de xodó, o Gumoura, o Gumoura que tem tudo para fazer a temporada da vida dele em 2022 vestindo vermelho e preto, mas dessa vez não é com a camisa do clube que o revelou, é com a camisa do clube atlético paranaense, e por que o Gumoura já chegou e já impactou tão positivamente a torcida do Atlético, a galera que acompanha o Atlético, seja jornalista, produtor de conteúdo, enfim, porque eu acho que ele tem um perfil muito interessante, não apenas de uma posição que exige essa questão da raça, de ser um cara vibrante, de jogagem, como a Arena gosta de ver o jogador jogando no mesmo ritmo ali, de maneira pulsante, de maneira vibrante, e ele mostrou isso na Recopa, que ele tem esse perfil, é um cara que tem essa garra, o Atlético e o Atleticano, fez outros jogadores de um perfil parecido serem levados ao patamar de ídolo, acho que o maior deles acaba sendo Cossito, mas outros jogadores também, que tinham esse perfil de raçudo, de cara, vibrar em cada dividida, jogar junto com a torcida, eles acabam tendo uma história muito bem sucedida no clube, eu acho que o perfil, a personalidade do Gumoura, alinhado obviamente às boas atuações que ele já teve na Recopa, fizeram com que a torcida do Atlético olhasse e falasse, cara, esse cara aí chega pra esse titular, né, porque, porra, perfil, personalidade, boas atuações é tudo que a gente precisa pra ele levar e dar mais moral ainda pro jogador. E falando sobre a carreira do Gumoura, porque esse ano de 2022 promete ser muito especial pra ele, né, promete ser o melhor ano da carreira do Gumoura, uma prospecção de mercado que eu achei muito interessante por parte do Atlético, o Atlético no meio do ano passado já tinha perdido muito tempo pra tentar negociar com o Campuzano, vocês lembram, jogador do lado do Boca Juniors, enfim, mas o Gumoura foi uma solução que tava aqui pertinho, né, um jogador muito caro, obviamente chega por empréstimo, mas minha impressão é que o Atlético vai querer comprar esse jogador no final do empréstimo. Mas ele tem uma questão que o Gumoura viveu dois extremos, né, ele passou por um Coritiba que a gente viu aqui, um Coritiba que foi rebaixado, e mesmo assim o Hugo foi um dos destaques, mas era um Coritiba muito fraco, então era difícil você ganhar notoriedade dentro de um cenário nacional, sabe, mas, repito, mesmo assim, fez gols, enfim, era um jogador ali importante dentro daquele contexto, um Coritiba que, por exemplo, pegou vários jogadores emprestados no Flamengo, o Rodrigo Muniz também veio, e um Flamengo que era muito bom, então pra um jogador jovem, um jogador que tá vindo da base, é difícil, por exemplo, você barrar um ilharão, sabe, mas o Hugo Moura sempre mostrou esse potencial, se a gente for perguntar tanto pro torcedor do Coxa, que viu ele cair junto com a equipe, e tanto pro torcedor do Flamengo, que viu ele surgir, junto com outros garotos, que também foram muito bem ali, vindo da base do Flamengo, todos elogiaram o Hugo, assim como o torcedor do Atlético, que vê um início muito legal do jogador. É um jogador que, acho que a gente pode dividir, né, do jogo com a bola e o jogo sem a bola. Eu lembro uma declaração do Paulo Autori, que ele falou jogador atlético, o jogador do perfil do Atlético, ele tava se referindo ao Otávio, que foi elogiado por um treinador lá do Bordô, se eu não me engano pode ser até o Paulo Souza do Flamengo, mas enfim, foi elogiado, falou que era um jogador cap, era isso, um jogador cap, um jogador que tem vários perfis, um poder de adaptabilidade muito grande, e eu acho que o Hugo Moura vai por aí, é um cara que se adapta muito bem, é um cara que eu acho que a gente pode falar até que é um jogador que é um 3 em 1, né, são 3 jogadores em um só, porque a gente pode falar do Hugo Moura, que começa a jogada, inicia ali, descendo entre os zagueiros pra fazer uma saída de 3, é um cara que dá uma fluidez legal nessa saída de bola, é um cara que tem um bom passe pra auxiliar a zaga, ainda mais levando em consideração que a zaga do Atlético titular de Pedro Henrique, Thiago Heleno, não é uma zaga que consegue fazer essa saída de bola da melhor maneira possível, então você tem um volante pra auxiliar ela, é necessário, sabe, nos principais momentos que a gente viu o Atlético nas últimas temporadas, por exemplo, tinha o Wellington descendo pra fazer essa saída de bola, então é legal você ter um volante com essa versatilidade, você tem um jogador que chega na intermediária, dá uma fluidez ali, protege muito bem a área, e você tem um jogador que também chega mais à frente pra bater, então você tem um cara que é um primeiro volante, um cara que dá uma segurança muito boa nesse jogo sem a bola, o Gumoura tem um perfil diferente dos volantes do atual elenco do Atlético, o Atlético é um elenco com muitos volantes, mas, por exemplo, o Cittadini é um cara que chega mais à frente, o Eric é um cara mais de transição, apesar de estar se descobrindo um baita de um primeiro volante, mas acho que, por exemplo, com a entrada do Gumoura, o Eric pode jogar um pouquinho mais à frente, o Bram Garcia joga um pouquinho mais à frente pelo lado direito, o Matheus Fernandes já é um volante mais cerebral, assim como o Christian, então o Gumoura tem um encaixe muito único dentro desse elenco, e um encaixe que é muito importante, porque com a falta de espaços no futebol atual, é difícil, cada vez mais difícil você achar espaço, os outros clubes buscam explorar a entrelinha do Atlético, sabe? E, por exemplo, o Richard, que era outro volante que tinha esse perfil mais marcador, não era um cara que marcava tão bem a entrelinha, se o Gumoura tivesse controle da entrelinha, de proteger bem essa defesa, fazer essa proteção de área, acho que ele vai ganhar, e vai ganhar muita, muita, muita moral, é um jogador que, como eu falei, tem essa chegada um pouquinho mais à frente, ajuda a trabalhar essa bola com os volantes na saída de bola, é um cara que faz a saída de bola acontecer da melhor maneira possível, então pode servir de terceiro zagueiro, pode servir de primeiro homem, e pode servir de um segundo homem também. Quando o Gumoura avança, ele tem uma chegada que mostra essa qualidade no passe, né? Acho que a qualidade no passe é algo que o Atlético deve procurar em cada jogador para ter uma retenção de bola maior, para fazer com que o clube fique mais com a bola ao longo desta temporada, algo que teve muita dificuldade no final de 2021, e ter essa batida de média longa distância muito importante. Então a gente vê o Gumoura podendo jogar num 4-2-3-1, sabe? Pode ser ali uma dupla Eric e o Hugo, que hoje para mim é uma dupla titular, Hugo e Matheus liberando mais o Matheus, Hugo, você tadinho, liberando mais o Cita, então ele tem encaixe nesse 4-2-3-1. É um cara que tem encaixe num 4-1-4-1, sendo esse número 1 na frente da defesa, sabe? Então você pode botar o Atlético jogando com o Gumoura, e até outros dois volantes. Por exemplo, o Gumoura, Eric e Christian pode ser uma possibilidade. O Gumoura, Cittadini e Eric, o Gumoura, Matheus Fernandes, enfim, o Gumoura faz a escalação dos outros ser mais tranquilos, porque, por exemplo, o Matheus Fernandes não vai ter tanta obrigação defensiva, o Cittadini não vai ter tanta obrigação defensiva, porque o Gumoura, além de proteger essa defesa, ele dá liberdade também para os seus companheiros de meio campo. Então é um jogador assim que chega para tranquilizar. Aquele jogador que provavelmente vai ter um papel discreto na equipe. Não vai ser aquele jogador que vai aparecer para caramba, mas é um jogador que vai ser muito importante. Existem alguns exemplos no futebol atalógico. O grande exemplo foi quando o Casimiro entrou e acertou o time do Real Madrid. Obviamente o Gumoura não é do nível do Casimiro, mas quem sabe não pode fazer um papel semelhante no Atlético. E tem um detalhe tático muito importante do Hugo, que é um cara que pode mudar a formação tática do Atlético sem precisar que o Alberto mude o time, sem precisar que aconteça uma mudança de peças, porque o Gumoura pode fazer esse terceiro zagueiro. Então o Atlético pode jogar em uma linha de 5, pode jogar em uma linha de 3, liberando os alas a partir da movimentação do Hugo. Então, em algum momento, a gente está vendo que tem espaço ali no lado esquerdo. O Abner é um lateral que ataca bem, assim como o Kelvin é um cara que ataca bem pelo lado direito. Pô, por que não botar o Gumoura, que é um cara capaz de ajudar ali a zaga, proteger bem da liberdade para esses caras? Se ganha muito. Esses jogadores de versatilidade são muito importantes no futebol atual. Eu já percebi que é um cara que chega muito motivado para essa temporada, pelos investimentos que o Atlético fez, pela ambição que o Atlético tem, não é só a torcida que sente. O Atlético dá recado para o grupo ao fazer investimentos, ao tentar buscar um elenco mais completo. Os jogadores sentem isso. E eu acho que o Gumoura, como eu falei, foi uma boa prospecção. É um jogador que chega para somar, é um jogador que chega para agregar, é um jogador que chega para potencializar os seus companheiros. E do meio para trás, assim, eu vejo um Atlético pronto, assim, tirando a lateral direita, né? Mas mesmo assim, acho que nesse momento o Kelvin tem que se titular. Mas para mim é Santos, tudo indica a permanência do Santos até agora. As negociações com o Flamengo não tiveram, um desdobramento. O Kelvin na lateral direita e o Kelvin na lateral esquerda. Aí vai ser o Thiago Heleno, Pedro Henrique, o Gumoura e o Eric ali na frente da volância. O quarteto de frente a gente ainda vai definir. Vai ser mais um volante nesse meio campo, Terence e Marlos juntos, o Cuede vai ser titular absoluto, quem vai assumir ali a camisa 9. Mas são questões ainda que a temporada vai dizer muito. Mas, assim como a gente cravou lá na live da Treds, quando eu participei, acho que o Gumoura dificilmente vai sair desse time titular. Por toda a proteção e por toda a capacidade de potencializar seus companheiros. Sejam os companheiros de trás, sejam os companheiros da frente. Valeu, rapaziada! Tamo junto e toda a sorte do mundo pro Gumoura, que tem tudo para fazer a melhor temporada da sua vida. Forte abraço!